Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Bora dar continuidade àquele talvez que seja o único notebook, a única placa-mãe que nós vamos conseguir consertar do Marcos, né? Tomara, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um. Vamos dar continuidade, então, se você assistiu ao vídeo anterior. Seja você está perdendo de tudo o que está acontecendo aqui. Se você não assistiu, sugiro que você assista lá a parte 1, para depois você vir aqui assistir a parte 2. Então, vambora! Vamos lá! Mas antes de começar, você já conhece o site da Disque Recuperar? Se você tem interesse em enviar seu equipamento para reparo, recuperar os dados de seu pendrive, baixar os cursos da Disque Recuperar ou encontrar outros cursos na área de manutenção, fazer downloads de pacotes de esquemas elétricos, bios, board views, entre outros, acesse agora www.disquerecuperar.com.br Bom, pessoal, seguinte, vamos fazer o seguinte. Para mim, passaram... Desde que eu parei de trabalhar na placa aqui... Não... Três horas. Três horas e um pouquinho, tá? Vamos fazer o seguinte. Então, o que foi que a gente descobriu? Descobrimos que a placa estava ligando e gerando imagem, mas a gente vai ligá-la de novo, né? Vamos ligá-la de novo para garantir tudo isso? Porque a gente nunca sabe, né, pessoal? Placa é placa. Está ligado, tá? A minha... Meu monitor está ligado. Vou pressionar o botão. Lembrando... Pessoal, vou só energizar ela. Lembrando, pessoal, que... Do jeito que ela está aqui no momento, ela está com a minha memória, né? Está com a minha memória. Está sem conectar uma placa filha ali, tá? Então, assim... Toda hora que você liga ela, como não está segurando data e hora, não está segurando as configurações, ela vai fazer isso aqui algumas vezes, ó. Esse... Esse consumo vai subir, vai cair. Por algumas vezes, ó, até chegar aqui, ó. Chegou aqui, beleza. Daqui a pouco ele dá uma queda. E vai fazer isso algumas vezes até conseguir ligar de vez, tá? Então, a gente vai esperar um pouquinho para ver se permanece, né? Do mesmo jeito que estava antes. Olha o tanto que subiu de novo. O consumo. Estamos aguardando para dar imagem lá na tela. 240 é muito baixo ainda. Vai subir de novo. Subiu de novo. Agora ficou aí 300 e alguma coisa. 500, 600, 590. Ainda não vai me dar imagem lá. Caiu de novo. Isso é normal, tá? Resetando a BIOS, tá? Beleza? Isso é normal. Não sei quantas vezes. Geralmente são três vezes que faz isso, tá? No momento, agora está parado. Vamos aguardar. Pelo amor de Deus, não vai mudar o sintoma. Colocar o microfone mais perto aqui. Ainda está parado ainda. Está parado ali. Está piscando lá como se não fosse da imagem ainda. Vamos ver aqui. Ainda não mostra que deu imagem. Eita. Eita, nós. Pronto, é isso? Vai ficar nessa? Cara, eu não mexi na placa. Será que é o mau contato aqui da memória? Eu não mexi na placa. Eu não fiz nada, 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 nada. Sei lá, né? Tudo pode ser. Às vezes, sem querer, eu esbarrei na placa aqui, alguma coisa assim. Mas não vem, não. Vem com esse papo, não. Pelo amor de Deus. Nós já tínhamos visto que a placa estava boa. A placa estava funcionando. Então, por favor, me ajuda com essa aí. O cooler estava rodando. Estava tudo certo. Espere de tudo, pessoal. Espere de tudo durante os seus reparos, tá? Só tenha certeza que está funcionando. Depois que você montou tudo, pressionou o botão e a placa ligou. Até agora, nada. 60 miliampéres. Agora subiu. A pessoa mandando um recado aqui. Ok. Subiu bastante. Mas está subindo do mesmo jeito que estava subindo antes, né? Caiu. Ainda nada de imagem. Subiu de novo. Caiu. Está na ração. Subiu. Caiu. Subiu. Caiu. Subiu. A gente quer ver esse consumo subindo sempre, tá? Dessa vez, não. Eu falo para vocês. Alegria de pobre dura pouco. Dura pouco. Durou três horas, né? Eu fico com aquele negócio na cabeça. Beleza. Agora é só olhar ali, ó. Só olhar ali agora o que está acontecendo ali com o cabo frete. Olhar a tela e está tudo certo. Vamos conferir o que nós temos de tensão aqui. Vamos conferir o que nós temos de tensão aqui. 0.4. Menos 1.33, que é da memória. Vamos ver se essa tensão está chegando aqui na memória. Está chegando. 1.33. É isso. Nós temos todas as tensões na placa. Porém, agora, por algum motivo, alguma razão, alguma circunstância, a placa não dá imagem. Ah, não. E aí? Será que tem algo ligado aqui nesse negócio? É desse jeito, pessoal. É desse jeito, tá? As coisas param de funcionar assim. Deve ser a BIOS. Será que aquela hora que depois que eu desliguei a BIOS corrompeu? Pode ser. Pode ser sim. Não acredito em isso, né? Poxa vida, gente. Não é possível. Está subindo bastante, ó. 560 ali. Perfeito. Aí ele cai. Isso é normal. Ele cai, depois ele sobe de novo. Isso é muito normal, tá? Fazer isso. Vai subir de novo. Vamos. Nada de piscar aqui. Nada aqui. Eu acho que agora a BIOS corrompeu mesmo. É brincadeira? Caramba. Ai, ai. Ai, ai. Bom. Bom, comecei o vídeo aqui pensando em uma coisa aí. Você tem que fazer outra coisa. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou tirar a plaquinha filha que está aqui. Cadê o meu negócio? o notebook. Porque daí, quando essa BIOS segurar, ao menos, na verdade, eu não preciso tirar daqui. Pera aí. Calma lá. Calma lá. Tirar daqui vai dar muito trabalho. Vamos colocar. Uma coisa que eu pensei, que eu prestei atenção aqui. Essa, esse notebook é daquele que você consegue, opa, sem cair, você consegue fazer o seguinte. Já vem que ele está normal assim, ó. Você consegue virar ele aqui, ó. Olha que lindo. Olha que maravilha. Então, faz todo o sentido, ó. Funciona como um tablet também. Então, faz todo o sentido o seu cabo flat aqui, tá? Cabo flat aqui, ó. Provavelmente, deve estar danificado, partido, alguma coisa aconteceu com esse cabo flat aqui. Por isso que, quando conecta o cabo flat, a placa sequer liga, tá? O que eu quero fazer aqui? Na verdade, o que eu iria fazer aqui, né? Caramba. Eu iria fazer aqui o seguinte, mas a gente vai ter que regravar essa BIOS, então. Não vai ter outro jeito, não. Eu iria refazer, eu iria fazer aqui o seguinte. Eu iria colocar ela na carcaça. Ainda posso fazer, né? Eu iria colocar na carcaça. Aqui. Iria conectar a pilha, a placa filha, nela. Que eu vou deixar assim mesmo, por enquanto. Olha aí. Ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. Então, eu vou até fazer isso. Eu vou deixar a placa aqui, porque pra gente poder regravar essa BIOS, a gente não precisa, não, se bem que, ao menos o cooler tem que tirar aqui. Mas eu quero ver se ele vai continuar com o mesmo sintoma se eu, por um acaso, ligar essa pilha SEMOS nele. Tá? Vamos ver. De repente, não. Eu não vou ligar o resto. Vou ligar só essa plaquinha aqui. Eu acho que eu consigo, sem entregar essa placa, eu acho que eu consigo fazer os testes. Eu acho, né? Cara, esse treco aqui tá meio dobrado, hein? Tá certo. Ó, vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou fazer assim. Então, eu só conectei a pilha SEMOS ali. A gente vai energizar de novo. Vamos ver se ele vai ligar sozinho. Tem que ligar sozinho de novo. Porque, querendo ou não, ainda a BIOS dele ainda não tá, né? Não tava segurando. Agora que eu conectei a pilha SEMOS nele. Tá bom? Então, vamos aguardar aí. Vamos ver se ele vai subir. Será que o defeito é outro, hein? Não. Olha lá. Depois que a gente conecta a pilha SEMOS nele, ele nem sequer liga. Cara, será que esse defeito todo tem ligação só com a BIOS? Tá vendo? Cara, se for a BIOS, melhor ainda. Porque o cabo flat aqui, eu não teria também um cabo flat pra teste. Tá? Então, quando eu conectei aqui agora, sequer ligou. Sequer ligou de novo. Vamos ter que regravar essa BIOS, tá? Não tem outro jeito, não. Será que eu tenho essa BIOS? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada rapidinha aqui. BIOS. P. 5, 7, G. Não. Não tem ela aqui ainda. Vou conseguir ela por fora aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui já funcionando, tá? Perfeitamente. Também não? Eita, nós, hein? Vamos ver outro aqui. Calma lá, pessoal. Vou achar uma BIOS aqui pra ele. Uma BIOS boa. Achei. Mas assim, não fala que tá testada, hein? Eita. Não fala que tá testada. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como não fala que tá testada, eu não vou gravar, não. Eu vou fazer aqui, eu vou dar o pause e vou fazer o seguinte, pessoal. Primeiro aí, não. Não precisa dar o pause agora. Eu vou tirar ela. Tá? É, a gente vai arrancar ela de toda forma. Conforme for até gravo com essa outra que eu achei aqui, mas eu não tenho muita certeza se ela tá boa também. Vamos fazer o seguinte, ó. O Rodrigo tá meio confuso. O Rodrigo tá confuso. Mas não é questão disso. É questão de saber o que vai ser melhor, tá? Vou fazer aqui. E depois eu vou fazer ali uma... Esse caso de tudo. De tudo. Essa outra BIOS que eu tenho, a única BIOS que eu encontrei aqui, se caso ela não funcionasse, eu tenho algo que dá pra fazer, tá? Uma coisa que eu aprendi muito recente. Porém, isso eu ainda não vou mostrar aqui no canal, porque eu tô ainda em fase de aprendizagem ou de aprendizado. E quando eu tiver 100%, aí eu vou criar o vídeo mostrando como é que eu estou fazendo aí um novo recurso aí, tá bom? Mas por enquanto eu não vou falar, porque ainda tô treinando. Eu vou colocar aqui, pessoal. Tá vendo que aqui, ó. Tem esse plástico da memória. Vamos proteger? Pra gente poder remover essa... Essa é pronta aqui? Vamos proteger ela. Eu tenho por mim que o defeito aqui, no momento, agora é BIOS. Porque a gente chegou a ver, né? Da imagem. A gente chegou a ver da imagem. Ah, tem um outro teste que dá pra eu fazer aqui antes, hein, Rodrigo? Ai, 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 ui, ui. Tem mesmo. Tem um teste aqui que dá pra fazer antes, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pressionar pra baixo. Você tem noção que esse teste aqui dá até um frio na barriga, fazer isso aqui, ó. Por quê, Rodrigo? Porque se caso ele der imagem com eu pressionando pra baixo, significa que é salda fria no processador. E eu não quero isso. Vamos ver. Ele vai ter que subir e descer algumas vezes ali, né? Subiu. Estou torcendo pra não dar certo. Ó, vai subir de novo. Acho que são três vezes, tá? Caiu. Vai ter que subir pela última vez agora. E já gerando imagem, né? Que seria o certo. Ó. Subiu. Subiu bastante. Caiu. Parou. E não conseguiu gerar imagem. Eu tô achando que ele tá com defeito de BIOS, tá? Sabe um teste que dá pra gente fazer? Eu tô vacilando. Conectar ele. Agora não vai subir mais. Conectar ele no alto-falante. Do próprio notebook. Porque o DEL, ele dá BIP. Quando dá algum problema de BIOS, alguma coisa assim. Pera aí. Antes da gente arrancar isso aí. Tá? Tô usando todos os recursos, tá pessoal? Todos os recursos. Isso que é uma análise, tá? Isso que é uma análise. Eu não vou conectar isso aqui. Ah, mas aí ele vai apitar falando que não tem a pilha SEMOS, né? Ou será que ele apita falando primeiro que a BIOS tá ruim? Tô duvidando. Acho que ele vai apitar falando que não tem a pilha SEMOS. Vai apitar falando que não tem a conectado... Não tá conectado o cabo VGA. Vamos ver, vai. De repente, não. Vamos ver. O que ele vai apitar primeiro? Espero eu que ele apite outra coisa. Energizando de novo. Só conectei agora o alto-falante. Vamos ter que esperar. Talvez essa memória dele sequer está ruim, tá? Porque lá no outro vídeo a gente falou que era a memória que estava ruim, né? Depois que eu troquei a memória, ele deu imagem. Ó, tá subindo aí. Esse consumo dele é ótimo. 570, 580. Esse consumo tá perfeito. Duas vezes. Falta a última agora. A terceira vez. Vamos ver. É a última. E agora ele deveria começar a apitar, né? Explicando por que é que ele não conseguiu gerar a imagem. Mas ele nem isso tá fazendo. Aquela hora ele deu imagem depois de um tempo de tentativas, né? Eu tô com medo. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu tô com medo de ser um problema de processador. Tá? Tô com medo. Espero que não. Se fosse processador também, ele iria dar 7 bits. Mas aqui não tá apitando pra nada. Deveria dar, né? Deveria apitar 7 vezes. Bom, vamos descomplicar tudo. Vamos só regravar essa BIOS. O que tal? Ó. Aqui. E aqui. Eu vou arrumar isso aqui duplamente, tá? Sempre gosto de isolar duplamente. Ou seja, duas vezes. Pra garantir que esse plástico aqui não vai derreter, tá? Prontinho. Prontinho. Vou colocar... Vou colocar aqui no microscópio. Vou colocar aqui também. Já vi que ela é de 3.3 volts. Eu tinha visto isso no outro vídeo. Não aqui. Ó. O pino 1 tá virado pra cá. Tudo bem. Vou trocar esse bocal aqui. Acho que o meu correio chegou. Quer ver quem vai bater no portão? Deixa eu só olhar aqui. Porque se fosse correr eu vou ter que levantar aqui. Tô com problema no meu interfone. Vou dar o pause. Só um momento. Não era não. Vizinho. Eu tô com problema no meu interfone. Tem que ajeitar lá. Já fiz também a análise do meu interfone. O problema dele é a alimentação externa. Não tá chegando. 19 volts. Se brincar eu vou ter que acabar fazendo a adaptação dele. Acho que o fio partiu. No meio do caminho aí. Tinha umas maritacas em cima da casa. Virou uma bagunça também. Muita época de chuva também. Não sei se foi a chuva que fez isso. Não sei nem aonde que partiu. Só sei que partiu. E aí eu tô sem alimentação do interfone. Pensei em fazer uma coisa provisória. Pra pelo menos funcionar. Até que eu passe esses cabos. O problema ali que os meus cabos. Eu tô conversando aqui pessoal. Mas é porque tá esquentando a estação. O problema é que os cabos que saem do interfone. Até chegar lá na... Lá fora, né? Como é que chama lá a parte de fora? No receptor? Não sei o nome. Esses cabos, eles passam por dentro. Por cima do muro. Que quando o pessoal fez. Os pedreiros arrumaram pra mim. Lindamente. Eles passaram uma parte lá. Sem colocar a mangueira. E jogaram cimento por cima. E ainda falei isso ainda. Se algum dia eu tiver problema com esse interfone. Eu tô enrolado. E dito e feito. Pronto. Não deu outra, né? Mas é aquela coisa, né? A gente... Uma hora a gente paga, né? Pois é. Bom, seguinte. Consegui aqui então pegar, tirar e pronto. O que eu vou fazer aqui agora é fazer a leitura e fazer um backup dela, tá? Nesse arquivo. Eu não vou mostrar isso, porque depois eu vou fazer um outro procedimento, tá? Se de tudo, pessoal, esses procedimentos começarem a dar mais certo, for uma coisa mais segura, e eu tiver total controle desses procedimentos, aí eu vou estar ensinando pra vocês. No momento ainda não, ok? Vou dar um pause aqui. Vou fazer todo esse procedimento, tá? E... E aí quando a gente for ressoldar de novo, eu mostro pra vocês, tá? Pra vocês verem que a EEPROM vai ser sempre a mesma. Essa EEPROM aqui, sem querer, eu acabei marcando ela ali, ó. Tá? Então eu não tô fazendo nada de errado, tá? Não vai você pensar aí. Porra, o Rodrigo tá inventando uma rolaiada aí, né? Não. É só porque esse procedimento pode demorar um pouco. Talvez demore meia hora, quarenta minutos. Você não vai ficar aqui parado, olhando pra minha cara esse tempo todo, tá bom? Não sei quanto tempo vai demorar. Então eu vou fazer isso, e aí eu volto e falo pra vocês. Ok? Vou pausar. Voltei. Não demorou tanto como eu imaginava, não. Mas eu tive alguns aqui, alguns probleminhas. Como eu disse, eu tô tentando entender esse novo procedimento. Como eu também estou tentando aprender, eu não vou repassar pra vocês, tá bom? De toda forma, ainda não terminei a gravação. Pra falar, eu ainda nem gravei. A gente vai gravar isso agora juntos. Eu deixei pra nós gravarmos juntos. Vocês gostam quando eu deixo assim? Tem uns que não. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Já toca logo esse negócio aí. Ó, tá aí o programa de gravação, tá? Vou abri-lo aqui. Vocês não estão vendo nada da minha tela agora nesse momento. Vou só pegar o arquivo aqui. Beleza. E agora a gente vai pôr pra gravar. Só porque eu comecei a gravar, agora falou que não tem nem chip no adaptador. Sendo que eu já fiz até o backup desse arquivo. Vou tirar aqui de novo. É sempre assim. É só voltar pra gravar, o Rodrigo começa a passar vergonha. Se passar vergonha, eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou gravar aqui. Depois, quando estiver pronto, eu volto. Mas aqui eu vou anular primeiro. Vou ver se ele fez a leitura. Fez a leitura. Talvez que também... Talvez seja porque eu demorei um pouco. E aí, sei lá. Bom, vou pegar aqui e vou pôr pra gravar. Vamos ver? Não, não tá rolando. Vou dar o pause. Vou fazer a gravação. Legal? E depois eu volto. Ok? Vocês estão vendo aí? Pois é. Só foi só tirar ali, dar uma mexidinha e voltou normal. Então, eu vou deixar mostrando. Estamos gravando. Aí, pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente vai soldar essa plaquinha. Só que daí a gente vai fazer uma coisa diferente. Depois que eu soldar essa EPROM aqui, nós vamos colocar sempre com a pilha semós. Tá? Eu quero até ver como é que tá a tensão dessa pilha semós. Porque eu não quero que esse negócio corrompa de novo, não, né? Ó, tá gravando aí. Até coloquei aqui o nome da Bios como novo procedimento. Tá? É legal, pessoal. Isso aqui é uma coisa que é 100%. Tá? É 100%. Quer dizer, eu tenho certeza absoluta que a EPROM que eu tô colocando aqui é 100%. Eu não tenho uma dúvida. Tenho nada de dúvida. Zero. Tá bom? Isso é algo legal. Pode falar, vai. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser tudo isso aí. Já gravou. Beleza. Vamos tirar aqui. Vamos soldar aqui. Quer dizer, agora não tem mais aquela de falar. Mas será que o arquivo que eu gravei estava bom realmente? Eu vou gravar com mais um, com mais outro? Não. Você grava só uma vez. Tá? Aposto que muita gente vai ficar curiosa. É assim mesmo, pessoal. Quando eu estava aprendendo a mexer nas coisas também, eu estava sempre curioso. E até hoje eu sou muito curioso com as coisas. Muito curioso. Às vezes os meus vídeos aqui, eles demoram mais do que os vídeos das outras pessoas que fazem, né? Às vezes não. Isso é certeza. Mas é porque eu sou tão curioso, tem hora, que eu quero entender uma coisa do início ao fim. Então tem hora que vocês vão me ver falando assim, gente, mas peraí, esse negócio tá errado. Porque na minha cabeça já tem o geocircuito formado, né? Não quer dizer, pessoal. É porque é o seguinte. Placa-mãe de notebook funciona mais ou menos do mesmo jeito. Pode pegar qualquer uma. Qualquer placa. Ela vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Por exemplo, quem é que controla o teclado? De qualquer placa-mãe de notebook. Até de PC também. Super IO. Você já tem isso na sua cabeça. Então vamos supor, o teclado, ele tá tendo uma falha. Você já verificou todo o teclado, já verificou tudo, tudo, tudo. Tá tudo certo, tá? E aí, tô usando só um exemplo, tá, pessoal? E aí, você também já fez até a troca da Super IO e tá tudo certo, e mesmo assim o teclado não funciona. Aí você já começa a pensar, mas peraí, tem uma coisa errada, pô. Mas por quê? Então, eu sou muito curioso com relação a isso. Quando acontece algo desse jeito, eu quero saber. Eu quero saber. Porque a gente sempre vai enfrentar... Nossa, mas esse cheiro dessa minha bancada aqui de borracha... Horrível. Isso tá até me intoxicando aqui. Porque sempre a gente vai encontrar algo, pessoal, que a gente nunca viu. Então, se eu nunca tinha visto algo, de repente eu vou descobrir que esse teclado existe uma controladora externa. Não externa, uma controladora à parte dele. Aí eu falo, caramba, isso aqui eu nunca tinha visto. Mas você aprende, né? Então, por isso que às vezes demora um pouco mais, tá? Meus vídeos demoram um pouco mais, porque eu sou curioso mesmo. Eu gosto de ir atrás. Porque senão a gente seria apenas mais um aí também, né, pessoal? Então, a gente tem que estar sempre curioso, sempre tentando entender. Os meus cursos aí, vocês viram que eu fumo muito a fundo, né? O curso que eu tenho aqui no canal, né? Quem quiser também pode estar baixando através do site, né? Da disquerecuperar.com.br Mas vocês vão ver que eu vou muito a fundo, cara. Cara, eu criei desenhos. Eu criei desenhos próprios. Pra eu poder passar pras pessoas como que é o funcionamento de cada coisa. Indo muito a fundo, muito além do que muita gente. Mas é porque a minha ideia é que eu tenho que ter mais ou menos formado na minha cabeça como é que funciona a placa. Pra eu poder entender como é que funciona. É o mesmo que... Só esperando esfriar, tá? É o mesmo que a gente... Você vai... Você tá numa casa e a sua água para de sair na torneira. A gente entende um pouco, apesar de a gente não trabalhar com isso, a gente entende um pouco como é que funciona. Mesmo sendo leigo, não é? Você sabe que a água vem do cavalete, entra numa caixa d'água e essa caixa d'água distribui essa água pra dentro da sua casa, né? Algumas torneiras já vai do cavalete direto também, né? Que a gente chama de água da rua, né? Aqui, pelo menos, a gente chama de água da rua. Então, o que que acontece? A gente tem mais ou menos uma noção do que tá acontecendo. E é exatamente isso que eu faço com a placa-mãe. Eu gosto de ter uma noção. Então, se uma torneira, o exemplo que a gente usou aqui, parou de sair água, eu vou olhar nas outras também, né? Porque eu sei que de onde tá vindo essa água, tá levando pra mais lugares também. Não é só pra aquela torneira. Se nas outras torneiras tem água e ali não tem água, eu sei que o defeito tá por ali, né? Tá naquele cano, tá naquela torneira, tá por ali, né? Que eu não tenho defeito na caixa d'água, não tenho defeito na água da rua, não tenho defeito. É mais ou menos isso, tá? Eu acho que deu pra ilustrar aí. Vamos ver lá, então? Que, ó, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou guardar a minha gravadora, porque aqui agora eu não tenho mais o que preocupar. Se caso não der certo, eu já sei que não é vírus. Tá? Eu vou pegar aqui agora e vou conectar com a minha plaquinha aqui. Vou conectar com a minha plaquinha aqui. Beleza. Ok. E vou conectar aqui também, ó. Com a minha pilha. Vamos ver quanto é que tá nessa pilha sermosa aí. Quanto nós temos de tensão nela? 2.99. Não é ruim, não. Mas eu gosto de deixar a pilha sempre com 3. Sempre com 3. Acima de 3, tá? Ele tá no limite do limite. 2.99 pra mim já é o limite. Claro que se der repara, eu vou trocar essa pilha. Bom, vamos lá, então. Então aqui, beleza, beleza, beleza. Eu não vou travar... Ah, deixa eu colocar o cooler. Aí, tá bom. Só pra travar mesmo, só pra ele não cair. Não vai cair, né? Acho que não. Fica aí quietinho, filho. E eu não vou colocar tela, nada disso. Porque até então eu só quero ver se ela vai ligar, né? Ó, vou deixar assim. Imagem não vai dar, tá? Só tô tirando aqui um pouco, abrindo um pouco pra poder... É... O sensor, né? O sensor RAW. RAW? RAW? Sensor ímã aqui da tela não ficar... Não deixando a placa ligar, tá? Ó, energizei. Ficou totalmente diferente. Vocês viram ali, deu 10, 20. Agora chegou a 40. Isso é ótimo, tá? Ah, não conectei ali na... Ixa. Há tempo ainda. Ele mesmo assim, ele deve subir e cair algumas vezes. Vamos só ver se ele vai ligar. Sempre demora um pouquinho. Ó, deu 70. Vamos esperar um pouquinho. Será que ele está esperando eu pressionar o botão? Não deveria, não. Vou pressionar o botão aqui. Pressionei, nada aconteceu. Ah, não. O LED acendeu. O LED aqui acendeu. E apagou. Eu tenho 100% de certeza que a bilis está boa. É engraçado isso. Ó, 70 miliampé. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele muda. É só eu conectar qualquer coisa na placa mãe. Qualquer coisa. Se eu conecto... Não, qualquer coisa não. Perdão. Se eu conecto a tela, ele faz isso. Se eu conecto a placa filha, ele faz isso. Eu duvido um pouco que o defeito esteja numa tela, numa placa filha. Eu duvido, tá? Eu duvido mesmo. Mas, sei lá, né? Que coisa, cara. Que coisa mais louca. Vou tirar aqui. Só se a gente tiver mais de um defeito. Tipo um defeito aqui, um defeito aqui. Deixa eu tirar essa plaquinha Wi-Fi, porque ela também passa aqui, ó. Tá vendo? É a única coisa... Nem precisa ser a plaquinha. Não, eu vou tirar a plaquinha, porque talvez ela foi afetada. Cadê a... Cadê a minha parafusadeira? Aqui. Meu Deus. Como a gente fala aqui em Minas, se fosse uma cobra, hein? Tinha me pegado. Ó. Tá lá. Vou tentar de novo. Será que tudo que tá passando por aqui deu problema? Pode ser também. Vou tentar de novo, hein? Aí, se não der, a gente desconecta o cabo. Até o momento, ok. É, subiu. Placa Wi-Fi. Ó. Legal. Sabe o que a gente conecta? O HDMI? Ele vai fazer isso algumas vezes. Eu vou conectar. Vamos ver aqui. É... Colocar pra vocês verem aí. Aí. 240 miliampé, 400 miliampé, 380, 360, 500... 570, caiu. Agora tem que subir da imagem. Agora vai ser a terceira, né? É. Subiu. E eu quero ver a imagem na tela. Como diz o da Atena, eu quero imagens. Me dê imagens. Nada ainda. Ah, subiu mais uma vez. Quarta vez, já. Caiu de novo. Manteve 260. Culler tá rodando? Não. 260. Subiu de novo. Caramba, vai subir quantas vezes? Tá bom. Enquanto estiver assim, tá bom. Tá, né? Mas podia dar uma imagenzinha, né? Acho que vai dar imagem agora. Não. Cruza os dedos. E aí? É isso? 240. LED tá apagado no momento aqui. Não tô gostando disso. Vou esperar um pouco, cara. Vou esperar um pouco, porque... Vou te falar, hein? O Culler tá rodando? Não. O Culler não roda. Não. O Culler não roda. Também não tem imagem na tela. Ok. Não me deu imagem na tela. Que beleza, cara. Que maravilha. Bom, gente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar ele. Desliguei. Eu vou ligar. Ele não deve fazer mais aquele negócio de ficar toda hora oscilando. Agora ele tem que só esperar e apertar o botão pra ligar. Tá bom? Ó. Vai ficar assim. Esse consumo inicial, eu acho ele tão estranho. Eu não acho que ele tá certo. Tá? Só esperar um pouquinho, que agora ele tem que esperar e eu pressionar o botão. Se ele já começar de novo, é porque ele sequer tá pegando ali a pilha. Tá? Ah, perdão. A pilha tá desconectada. Oxe. Ah, não era isso que eu queria. Eu queria testar assim. Mas mesmo assim, deveria ter dado imagem, tá? 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 Vamos ver. Ô, meu amigo, me ajuda aí. Pelo amor de Deus. Nossa. Que trabalheira. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Também. O LED, ó. Olha o LED. Vocês ficam de olho no LED aí, tá? E ó, bem no cantinho. Esquerdo. Vamos ver se ele vai ligar, né? Vamos ver se ele vai subir essa tensão aí. Subiu. Só foi eu tirar a placa Wi-Fi, hein? Mas eu quero a imagem. Sabe que é possível? Só peço isso. Dá imagem no monitor externo, igual você fez naquela hora, meu amigo. Só isso. Nada mais. São três vezes, geralmente, tá? Porque ele vai ter que subir e descer. Já fez uma. Ele deve fazer outra agora. Tô esperando. Não sei. Tá demorando muito. Nada. E agora já não tá subindo mais. Como isso? Como isso? Eu vou esperar dessa vez. Já teve casos de Dell que eu tive que esperar dez minutos. Eu não vou esperar dez minutos aqui com vocês, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar aqui cinco minutos. Eu vou deixar aqui desse jeito. Desse jeito. Vou marcar cinco minutos, tá? Eu vou dar o pause no vídeo mais uma vez. Eu vou deixar aqui desse jeito. E vou ver se muda. Se alguma coisa muda aqui. Tá bom? Aí eu volto. Assim que eu conseguir chegar lá no pause, né? Eita! Tem que dar o pause por aqui. Minha cara. Pois é. Até agora. Do mesmo jeito. Não. Não tem condição. Não tem condição. Sabe uma coisa que eu quero fazer? Aqui. Eu quero ver se ele liga agora com o cabo da tela. Conectado. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui. Isso aqui não vai precisar, né? Isso aqui eu acho que é do touch, na verdade, né? Isso aqui não é da câmera, não. Isso aqui deve ser do touchpad. O processador tá quente. O cooler nem roda. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui. É tirar essa memória. Não acho que seja isso o defeito, não. Colocar ela de volta. Conectei o cabo da tela. Vou conectar também o áudio. E vou conectar também o teclado. Pronto. Vou tirar o HDMI. Aquela hora deu vídeo no HDMI, mas vai saber, né? De repente o problema todo tá aqui, né? De repente até tá gerando imagem. Eu tô achando que não. Eu vou tirar aqui, ó. Mas aquela hora deu, né? Mais cedo, né? Tudo bem. Aqui tá estranho, tá? E agora nós vamos ligar de novo e vamos ver se agora ele liga, tá? Lembrando que a placa não está... Lembrando que a placa não está parafusada, tá? Tem que tomar muito cuidado aqui pra ela não cair. Por enquanto é isso. Energizando novamente. Ele não deveria ligar por conta própria. Mas, tá? Por quê? Porque agora eu... Né? A BIOS já... Já tá lá. Não foi resetada nem nada disso. E agora ele tá mantendo 20. Engraçado. Ah, sei lá. Vamos ver, vai. Pressionar o botão. 40 mA. E não liga mesmo. Com o cabo flat da tela conectada, ele também não liga. Que coisa, hein? Ah lá. Ficou 60. Que coisa, cara. Vou colocar... Vou tirar o cabo flat da tela. Pronto. E vou... Ligar sem o cabo flat da tela. Vou pressionar o botão. Ele vai a 40. Lembrando que agora tem o áudio conectado e o teclado conectado. Agora subiu. Ele demorou, hein? Subiu. E como que eu vou saber se tá dando imagem? Eu vou pressionar a tecla CAPS aqui e ver se ela vai acender. Vocês não tão vendo, tá? Olha o tanto que tá alto esse consumo. Olha o tanto que ele cai de repente. Olha que bagunça que ele apronta. Tecla CAPS não acende. Que loucura é essa? não tem muito o que eu possa fazer vou ser bem sincero muita coisa que me vem na cabeça é um problema de processador onde aquela hora a gente deu uma sorte tremenda dele ter ligado foi a única vez que ele ligou não acende o cápsio não acende quer dizer que não está funcionando alguma coisa queimou meu dedo aqui e é justamente caramba o que é isso mas taquimano não é pouco não, meu amigo minha nossa como é que é isso? vamos ver cá é é esse cara eu não sei se é esse capacitor ou se é algum desses aí não, mas vocês não tem noção o negócio ta fervendo calma ai ó, não é aqui estou tentando descobrir ah, esse cara aqui U3502 mas deixa eu ver o capacitor não, o capacitor não é não o capacitor ta frio é o U3502 deixa eu ver o U3503 não o U3502 garanti aqui dá uma queimadinha no meu dedo é ele mesmo ó ele ta bem quente U3502 ta passando alguma tensão nele? 0.65 provavelmente deve vir de cá 5 volts é o que alimenta a porta USB opa um achado? um achado aqui? como é que é o negócio? e nós temos um curto como é que é o negócio, Rodrigo? é o que? não, 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 não não acredito nisso é, pode ser qualquer coisa o que ta esquentando é ele não quer dizer que seja ele o defeito tá mas eu sei que ele é um controlador de porta USB justamente pra essa porta USB 1 aqui USB 2 na verdade ou talvez leva pras duas né o que a gente pode fazer aqui? a gente pode simplesmente aqui ó tem esse capacitorzinho aqui que ta bem feinho esse capacitorzinho aqui ta bem feinho não é que ta feinho ta mais clarinho tá vamos ver de cá é eu vou fazer o seguinte eu vou remover esse cara aqui a gente vai remover juntos porque daí para de passar atenção pra cá mesmo que as portas USB não funcionem pra gente tanto faz como tanto fez no momento tá o que a gente quer saber é o seguinte se o defeito for daqui pra frente depois a gente vê o que a gente faz mas cara não é possível que eu vou será? nossa mas que achado cara como é que é? como é que é? ah apertando a tecla CAPS do outro lado tem a tecla CAPS pressionando a tecla CAPS esse cara aqui eu tava segurando então esse dedo aqui ficava nesse cara na porta USB e esse dedão aqui que eu tava apertando a tecla CAPS a gente também tem que contar com a sorte a gente também tem que contar com a sorte eu vou tirar ele aqui coloco ele de lado claro que a gente não vai desfazer dele talvez nem seja ele o cara ó tá lá vou colocar ele aqui pronto vamos só ver se continua ainda o curto tanto faz pra falar a verdade se o curto continua daqui pra frente pra mim tanto faz no momento tá? só as portas USBs que não vão funcionar mas o curto foi embora também olha que beleza de cá BIPA de cá não de cá também não 5V então ele faz essa passagem aqui ó tá? então o problema todo é o cara tá? a controladora não se preocupe quanto a isso tá bom? a gente vai deixar as portas USBs funcionando se caso a gente conseguir resolver esse problema aqui não se preocupe tá bom? nem que a gente vai ali naquela naquela placa doador ali e acha uma nem que a gente procura lá na China né? na China mesmo lá no AliExpress a gente vai achar quanto a isso aqui é o menor dos problemas vamos mais uma vez então energizar essa placa nem que eu tô acreditando nisso nem que eu tô acreditando ó tá lá hum as placas ainda não tá mas será que ele liga eu vou colocando não eu vou eu vou deixar do jeito que tá tá? por enquanto mas como é que eu vou saber ah? eu vou fazer pela tecla CAPS farei pela tecla CAPS posso ligar ótimo energizando agora já não me dá mais aquele consumo lembra aquele consumo inicial? que eu sempre falei aquele consumo é muito estranho aquele consumo é muito estranho não tem tá energizado? tá aquele consumo inicial que eu falava aquele consumo é muito estranho não existe mais se eu pressionar o botão ele vai ligar? ligou foi pra 10, 20 miliampere e aí tá eu acho só demorado demais pra ele ligar pra falar a verdade ela foi pra 10, 20 miliampere ali ele fica quando eu pressiono o botão e daqui a pouco ele vai levantar eu não sei se isso é dele tá? mas eu acho bem demorado bem demorado subiu 190 eu vou pressionar o botão CAPS aqui naquela CAPS pra ver se se agora vai né? vai dar alguma coisa ainda tá 200 miliampere deveria subir bem mais que isso bem mais que isso provavelmente ele não é só pra porta USB é ele não vai ser só pra porta USB não a não ser que a BIOS de novo corrompeu né? seria bom a gente resetar essa BIOS de novo né? não é possível que essa BIOS corrompeu de novo não não é possível vamos resetar essa BIOS ele deve ele deve passar uma outra atenção pra algum outro lugar que precisa caramba é ele deve fazer isso mesmo vamos tentar de novo resetei a BIOS agora ele deve ligar sozinho tá? ele tem que ligar sozinho inclusive até ligou o LED ali você viu que ele tinha mais de uma de duas perninhas ali né? eu tô achando que tá faltando tensão tensão agora humm ok tá vendo aí? isso mesmo pessoal tá faltando alguma tensão alguma coisa esse cara não controla só a porta USB tá? como saber? esquema elétrico eu não tenho nessa placa deixa eu ver se eu consigo vai aqui né? calma lá calma lá calma lá deixa eu pegar aqui não subiu mais né? ficou só nisso deixa eu ver se não tem alguma outra coisa esquentando aqui peraí vou baixar ele aqui deixa eu ver se não tem mais nada que esquenta aqui nessa região de repente eu achei que era só isso e não era opa é só o dissipador mesmo é só isso mesmo vamos tentar achar o esquema dessa placa com certeza vou desligar aqui ok dou pause e procuro com calma ou vocês querem ficar aqui olhando desse jeito deixa eu ver se eu acho fácil aqui vai deixa eu ver aqui eu acho que eu tenho essa 13, 13, 21 eu acho que eu tenho esse esquema aqui 13 peraí esquema elétrico 13, 3, 21 traço 1 eu acho que eu tenho esse esquema cara não? não tenho deixa eu ver se eu acho esse esquema aqui então um minutinho 13, 3, 21 traço 1 vamos ver se eu acho pá, 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 pá tem, claro claro, claro que sim agora, agora eu tenho ele já estou montando pessoal o pacote para 2023 tá então tudo que eu for usando aqui agora na medida do peraí, eu tenho que colocar isso aqui 13, 3, 21 isso se não, depois eu não acho tudo que eu estou usando agora para reparo eu estou salvando tá nesses pacotes então para quando for preciso, né em 2022 no final de 2022 eu lanço esse pacote para vocês, tá se alguém tiver interesse antes de eu soltar esse pacote também pode estar entrando em contato comigo tá que eu vendo avulso ó, agora aqui é o seguinte eu consegui então já abri ali o esquema vamos ver aí, ó tá aqui o esquema e eu não lembro mais qual que era deixa eu olhar aqui rapidinho com a minha lupa que eu falo para vocês qual que foi que a gente arrancou a gente arrancou o 3502 isso mesmo o 3502 olha aí pessoal é para as portas USB somente que pena, cara que pena ah não achei que ia levar para outra banda ó, nós temos os 5 volts aqui estágio 5 ou seja só de conectar a fonte ele aparece e ele sai aqui 5 volts para as portas USB somente 2 amperes USB 3.0 então temos mais problemas não é só isso oh gente eu vou te falar oh plaquinha o que aconteceu com você por que? por que tem que ser assim tão complicada? né? por que tem que ser tão complicado assim? ok então aqui não tem muito mais que a gente possa olhar no momento não tá pessoal? pessoal, uma hora de vídeo encerrar esse vídeo tá? infelizmente aqui ainda estamos na na labuta tá? cara, eu tenho muito medo desse problema ser processador eu tenho muito medo mas por que essa porta bom vamos colocar na cabeça que a porta USB já estava queimada alguém fez alguma coisa queimou essa porta USB aqui eu nem tinha notado tá? vamos colocar isso na cabeça que é melhor tá? vamos colocar assim tá? agora ele não ligar né? ele não liga ainda quando eu conecto aqui a a tela e quando eu conecto aqui também a placa Wi-Fi vamos colocar na nossa cabeça que isso acontece microfone vem cá vamos colocar na cabeça que isso acontece porque deu um problema aqui ó na passagem do fio o fio amassou é mas ele não gerar imagem aí já ai meu Deus do céu aí você já me arrebenta bicho ó aqui nas portas USB de cá tá beleza ó não tem mais nada tá? olhando pelo esquema elétrico também não tem nada eu vou tirar minha PC3L eu vou tirar minha PC3L e vou tentar ver se eu tenho uma outra PC3L aqui só pra desencargo mas eu sei PC3 eu sei que essa PC3L tá ótima até porque ela já funcionou mais cedo né? já viu quando você fala assim vamos fazer só pra desencargo vamos fazer poxa pra desencargo nunca é demais última tentativa tá? tá sem a pilha semosa também vou colocar a pilha semosa porque realmente sem pilha semosa geralmente ele não dá imagem notebook ah peraí deixa eu colocar uma pilha mais né? uma pilha com a carga melhor aqui notebook Dell geralmente não dá imagem quando não tem a pilha semosa só que a gente conseguiu fazer essa imagem gerar sem pilha semosa já tá? ó tá lá 3 volts pilha novinha em folha tá? novinha em folha nova tudo novo tudo novo caramba você tem que você tem que me ajudar me ajuda não é mesmo? tem que ajudar poxa ele deve ligar sozinho tá? ele até ligou vocês estão vendo aqui o LED agora apagou porque ele tava sem a pilha semosa né? será que eu vou precisar de pressionar o botão? tá mantendo os 10 miliampé pelo menos aquele consumo de 60 ó ligou sozinho aquele consumo de 60 miliampé já não existe mais né? ó subiu agora ele não sobe mais que isso isso me irrita só se por um acaso já tiver danificado de novo é pronto existe a possibilidade será que corrompeu? será que eu vou ter que gravar de novo? não é de brincadeira é eu vou ter que gravar de novo 20 200 miliampé aonde que vai dar imagem desse jeito? não vai dar imagem ele não chega nem a subir pra 600 miliampé pra depois voltar de novo nem isso ele faz mais não eu vou ter que regravar de novo não tem jeito é brincadeira só que pessoal vou fazer o seguinte vou fazer isso no próximo vídeo tá? talvez eu faça a regravação sem filmar mesmo tá? já deixa aqui já põe aqui se caso só com a regravação funcional eu faço o vídeo e falo olha voltou e agora a gente parte daqui pra frente né? ou a gente é eu acho melhor regravar só pra desencargo mas não precisa de filmar isso não tá? mas claro que tem mais defeito a placa isso é óbvio tá? a placa tem bem mais problemas que a gente imagina a placa não o notebook em si tá? e depois essa controladora aqui depois a gente vê o que a gente faz com ela tá? por enquanto não tá me preocupando em nada essa controladora tá? minha maior preocupação é outra ó 200 mAh alguma outra coisa esquenta além do dissipador aqui? não é tá tudo aí beleza pessoal é isso o vídeo de hoje uma hora tá ótimo de vídeo pra uma hora pra você assistir uma hora é muita coisa não é? depois a gente volta com mais um capítulo aqui do nosso amigo beleza? é isso aí grande abraço até o próximo vídeo se Deus quiser funcionando tudo abraços tchau 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 tchau